No vídeo de ontem que eu falei sobre o encaixe técnico, desafio logístico que aguarda tanto o Habib Nurmagomedov quanto Dustin Poirier, campeão linear e campeão interino da categoria até 70 quilos do UFC, a mais populosa e talvez a mais difícil de todo MMA, eles devem inclusive se encontrar em Abu Dhabi no mês de setembro, UFC 242. A minha conclusão foi simples, foi que o diamante da American Top Team tem sim condição de unificar os cinturões, mas é possível que ele nocauteie o Habib, não é provável. Isso porque ele é um striker, o seu carro-chefe é a trocação, a defesa de quedas não é o seu ponto forte, por mais que haja cenários de exceção, é improvável que ele vá manter um wrestler tão eficiente, o melhor grappler da categoria, afastado, neutralizar o Habib por 25 minutos. E nesse jogo da isometria, fazer força concentrada por tanto tempo, é provável que os braços de Dustin Poirier minguem, ele perca força durante o caminho, perca punch e acabe soterrado pela insistência e a força do urso russo. E vou adiantar para vocês também aqui uma certeza que eu tenho, cedo ou tarde, forçando a barra ou não, vão fazer Habib vs McGregor 2. A WMA e a IMG compram o UFC por 4 bilhões de dólares. E esse foi o maior pay-per-view da história do MMA, eles não vão perder a oportunidade de um evento com esse nível de rentabilidade. E é claro que entre McGregor e Dustin Poirier existem muitas diferenças, um é canhoto, outro é dash, um tem mais envergadura e boxe, o outro é melhor no chão, mas eles têm basicamente o mesmo perfil, são dois strikers. E se a gente estiver falando de probabilidade, strikers como Poirier, McGregor, Edson Barbosa, Michael Johnson, não são os caras com maior chance de engrossar o caldo para o Habib. Eu sempre digo que no topo da montanha, né, quando o nível é tão alto, é tudo uma questão de encaixe de jogo. É muito difícil ter um cara que transponha isso, né, que seja tão completo a ponto de vencer qualquer tipo de adversário. E a gente está falando de um John Jones, de um George St. Pierre, um, dois, três caras na história do MMA. E eu acho que o Habib não está nesse nível de ir para o Olimpo ainda. E acho que sim, existem três homens que batem 70 quilos, que no papel propõem desafios logísticos mais difíceis para o que o russo tem a oferecer. E isso não é chute nem achismo da minha parte, a experiência empírica das 11 lutas que fez no UFC, a mais difícil foi contra o brasileiro Gleison Tibau, o único homem no Ultimate que o Habib não conseguiu botar para baixo. E não só isso, o Gleison foi o único homem que botou o Habib para baixo. O site MMA Decisions, que compila as principais pontuações e decisões dos maiores sites americanos de MMA, aponta que cinco sites marcaram a luta para o Tibau e apenas um para o russo. Isso tudo porque o Tibau é um cara que pesa acima de 90 quilos em off e de alguma forma bate 70 quilos sem morrer e sem ficar extremamente fraco no dia da luta. Ele chega a perder 13 quilos só desidratando de água na semana do evento. Então é muito pesado, a base é muito pesada, muito forte para a categoria. E adotou o Ressling como seu carro-chefe. Para quem não sabe, o Tibau é o homem que mais quedou na categoria até 70 quilos na história do UFC. Fez uma simbiose ali de jiu-jitsu, controle por cima e entrada de queda. Ele é muito bom nisso e completamente neutralizou o jogo do Habib. Então acho que para matar o rei, para cometer o crime, precisa ter essas características, né? Ser grande para a categoria, base pesada, talvez centro de gravidade baixo e principalmente background no Ressling. Eu até botaria um quarto nome aí na equação que seria o do Kevin Lee, que é um baita Ressling, mas ele subiu de categoria, vai pegar o Rafael dos Anjos com 77 quilos e perdeu para o Al Iaquinta na última rodada. O Al Iaquinta que já foi derrotado para o Habib. Mas o primeiro nome que eu apresento é claro, mas óbvio. É o Cucu e Tony Ferguson, que vem de 11 vitórias consecutivas à mesma série do Habib, que tem o Ressling como background. Apesar de não ser o carro-chefe dele no MMA, ele foi um Ressler colegial. Não chegou a ser campeão, nem All-American, nem nada disso. Foi campeão só no circuito regional. Mas é do ramo e tecnicamente pode dificultar as coisas para o Habib. Ele tem até o logo do USA Ressling tatuado, tem braços longos para evitar que o Habib o envolva, principalmente contra a grade no clinch. E mesmo se for derrubado, também tem aquela guarda-borracha do Ed Bravo muito chata, muito ativa, da armlock, triângulo bot a todo momento. Acho que ele vai finalizar o Habib de coste para o chão? Não. Acho que ele vai raspar o Habib? Também não. Mas se ele estiver incomodando ali, o Habib vai precisar ser um pouco mais contido. Não vai bater com a desenvoltura que bateu no Michael Johnson, no Edson Barbosa, que ele sabia que não ia sair nada ali de baixo para cima. Então, se ele estiver 10%, 20%, 30% mais comedido, menos agressivo, já é danos a menos. E a gente sabe também que bater cansa. E Tony Ferguson é um alienígena quando a gente fala de capacidade aeróbica, intensidade, pressão, passo. O cara não cansa. Pelo contrário, só acelera a partir do terceiro round. Então, será que o Habib conseguiria 25 minutos batendo, botando para baixo no talo contra o Tony Ferguson sem ter uma queda de ritmo, sendo que o americano consegue aumentar a frequência? É claro também que, por outro lado, se o Ferguson estiver apanhando o ritmo dele, pode cair. O cara pode ficar grogue, perder a noção de distância e tudo isso. O segundo nome aí sim é um wrestler condecorado. Justin Gates, para quem não sabe, foi um fenômeno no ensino médio. Na high school americana, muita gente achava que ele seria um campeão colegial, depois seria wrestler olímpico. Isso não se materializou. Ele não chegou a ir tão longe, mas chegou a ser um wrestler all-american, que é uma honraria dada aos oito primeiros daquele ano. O Justin Gates, como a gente sabe, se recusa a usar o wrestling. Ele prefere trocar porrada, trocar chute, concurso de macheza para ver quem cai primeiro. Mas se ele não usa ofensivamente, ele pode muito bem usar defensivamente. Ele é grande para a categoria, tem base pesada e foi um baita wrestler. E se o Habib não conseguir transpor o wrestling do Justin Gates e precisar trocar porrada com um cara com queixo de concreto e mão de adamantium, aí, meus amigos, é coisa louca. Coisa louca e vai embora qualquer favoritismo que o russo tenha. Qualquer um pode cair. E o último nome é o de Gregor Gillespie. Invicto no MMA em 13 lutas, The Gift, esse sim, é o wrestler mais condecorado no papel da categoria e um dos mais condecorados em todo o UFC, peso por peso. Ele tem um currículo mais ou menos compatível com o do Ben Askren. O Gillespie foi campeão da primeira divisão da NCAA em 2007 e foi all-american quatro vezes. Os quatro anos que passou no circuito colegial, ele terminou entre os oito primeiros, se formou em psicologia e só não seguiu carreira no wrestling para ser um atleta olímpico e disputar campeonatos mundiais porque ele achava que não conseguiria bater o seu maior concorrente nos Estados Unidos, o Jordan Burroughs, que para muito é o melhor wrestler do mundo, até 74 quilos e um dos melhores atletas peso por peso do mundo. Ele já foi campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, acabou sendo eliminado de forma precoce, mas ainda é um dos maiores candidatos da medalha de ouro nos próximos jogos. É claro que aí existem inúmeras outras variáveis. O Russo é um mestre de Sambô, é muito bom de Leglock. O Gregor Gillespie não tem tanto tempo no MMA ainda, não sabe se ele tem boas defesas de finalização. Em pé ele também é tão rusco, o Habib também é. Então seria uma luta equilibrada, o Habib tem mais experiência na trocação. É um lutador de MMA com muito mais bagagem, já lutou para milhões e milhões de pessoas. O Gregor Gillespie ainda é o 11º do ranking, nunca bateu um top 5, então precisa de mais duas, três lutas para chegar, para a gente dizer que ele está credenciado e tem nível para vencer o Habib. Então vamos um pouco com calma em relação a esse nome também. Mas ele é um cara que pelo menos na teoria pode ser a kriptonita para o Habib. Pelo currículo, o Gillespie não só tem capacidade de defender as quedas do Habib, como de partir para cima e botar o Habib no chão. Espero que o Habib se mantenha no esporte tempo suficiente para a gente vê-lo testado contra todos esses nomes. E se alguém vem do futuro e me diz que um deles venceu o russo, eu apostaria sendo ousado a minha grana em Justin Gates. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. Quem vocês acham que pode matar o rei e cometer o crime? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se é alguém ou se não é ninguém, se o Habib vai se aposentar também invicto. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela companhia de sempre, resenha todo dia. Fiquem aqui com a gente no sexto round. Até a próxima, pessoal!